E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para responder a tag dos 50%, já que já estamos, já passamos, né, do meio do ano e muita coisa aconteceu na minha vida, muitas coisas, vocês me acompanharam. Muito obrigada a todo mundo que me deu muito apoio e muita força nesse começo de ano que foi tão trágico pra mim. Mas vamos lá, vamos falar de livros, vamos tentar se animar um pouco. Hoje eu vim trazer a tag dos 50%, porque não pode faltar, né? Todo canal tem que ter a tag dos 50% pra gente fazer uma avaliação de como foi as nossas leituras até o momento de 2022. Eu ia falar 2019, eu tô ficando doida. Qual é o melhor livro que você leu até agora? O melhor livro que eu li até agora foi O Colecionador, do John Folley. Aí vocês vão falar, mas Gabs, esse livro é aterrorizante, esse livro é horrível, doentio. Sim, mas eu gostei muito da história por diversos motivos. Na minha resenha eu falo com vocês, a minha resenha tem spoilers, então eu falo muita, muita coisa com vocês. E como que esse livro, ele mexeu comigo de uma forma muito louca, porque eu tava passando por um momento da depressão muito forte pra mim. E esse livro, ele me fez encarar de frente, sabe? O inimigo que era eu mesma naquele momento, né? Que era a depressão que ela tava causando em mim. Então esse livro, ele me deu coragem pra eu olhar pra depressão nos olhos dela e poder conversar com ela, sabe? Esse livro, ele teve esse impacto pra mim. Então, por hora, esse foi o melhor livro que eu li em 2022. A melhor continuação. Eu vou colocar aqui, talvez agora, da Colleen Hoover. Foi um livro que eu gostei bastante, ele é a continuação de talvez um dia. A gente vai conhecer a história do Ride, da Sidney. Como foi o processo deles ficarem juntos depois de tudo que aconteceu. O livro aqui foi a melhor continuação, porque eu li rapidinho, eu me senti bem lendo ele, me senti confortável, ele conseguiu fluir e foi tudo de bom. O melhor lançamento até agora. Eu vou colocar aqui, Querido Coração, do Pedro Salomão, Cartas de Poeta para Emoções Doloridas. Esse livro é de poemas, marquei muita coisa. E esse livro foi o autor mesmo que me enviou. Eu fiquei muito feliz quando ele entrou em contato comigo, porque vocês sabem que eu adoro os livros do Pedro Salomão. Mas ele me reconhecer, ver o vídeo, pedir pra mandar pra mim, eu fiquei muito feliz. Então, com certeza, esse foi o melhor lançamento. Porque eu já ia comprar de qualquer forma, mas aí ele me enviando ficou mais especial ainda. O livro que mais te decepcionou? Eu vou ter que colocar aqui Pequenas Realidades, da Tabitha King, porque é um livro que eu queria muito gostar, é um livro que eu queria ler, mas eu não consigo, gente. Peguei cinco vezes esse livro e ele não flui de maneira nenhuma. Eu tentei. Eu juro que eu tentei, mas o negócio não vai, gente. Como é que eu faço? Eu querendo ler, mas o negócio não vai. Então, desculpa, Tabitha King, mas foi decepção, né? Foi decepção, porque não foi bom, não. Não gostei. Novo autor favorito? Esse autor, ele não é novo, assim, porque eu já li outras coisas dele nos outros anos, mas ele é o novo autor favorito, porque eu tô, assim, viciada. Eu quero ler tudo que ele lança, tudo, tudo mesmo, que é Rafael Montes. E depois que eu li Jantar Secreto esse ano, eu fiquei, assim, extasiada. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ler todos os livros do Rafael Montes, pelo amor de Deus santo, que eu comprei todos os livros do Rafael Montes e pretendo ler muito em breve e trazer o vídeo aqui pra vocês. E, com certeza, novo autor favorito, daqui pra frente, é só Rafael Montes e tudo de bom. Livro mais diferente que você leu até o presente momento, eu vou colocar aqui O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Esse livro aqui, ele é uma pegada mais evangélica, evangélica, ele vai falar sobre os princípios de Deus, ele vai falar sobre como a gente coloca as nossas frustrações em Deus, assim, vamos supor. Quando as coisas dão errado e a gente acha que tudo é culpa de Deus, mas a gente não coloca os problemas em nós mesmos, sabe? Tipo, nós fizemos aquelas escolhas e, diante disso, isso foi acontecendo e a gente sempre coloca a culpa em Deus, mas fomos nós mesmos que tivemos essas escolhas, sabe? Então, esse foi um livro muito importante também pra mim esse ano e eu gostei bastante e eu vou fazer um vídeo pra vocês depois, se vocês quiserem. E esse livro, ele vai mostrando esse direcionamento, sabe? Da palavra e tudo mais. Foi um livro que eu gostei bastante. Então, pra quem gosta desses livros mais, assim, evangélicos, essa pegada, com certeza vai gostar desse livro. Personagem favorito até o momento? Eu vou colocar aqui a Avery Grant, ela de Jogos de Herança. Eu li esse livro e também surtei, gostei muito desse livro. E a Avery, ela é minha favorita porque até o presente momento ela foi muito empoderadora, ela sabe do que ela quer e ela não vai deixar barato não, entendeu? Ela ganhou a herança e ela vai fazer jus a essa herança e não vai deixar que ninguém atrapalhe, nem que sejam as pessoas que eram da família da pessoa que deixou a herança pra ela, sabe? Ela vai até o final pra conseguir o que ela quer. Então, a Avery, por hora, é a minha personagem favorita. Um livro que te fez chorar? O livro que me fez chorar foi O Colecionador, eu chorei muito, muito... Até no vídeo eu chorei com vocês, fazendo a resenha desse livro. Então, não tem como, eu chorei muito. Um livro que te deixou feliz? Um livro que me deixou feliz, assim, ele me trouxe essa felicidade porque eu finalmente li o livro. Então, eu fiquei feliz de ter conseguido concluir a história, de ler e tudo mais, e conhecer um pouco dessa história que todos de vocês falam. Esse livro é um hype, todo mundo ama, que é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Brady. Essa autora aí que todo mundo ama, de paixão, todo mundo é obcecado por ela. E eu fiquei muito feliz de eu poder concluir essa história, de poder gostar da história. Não foi meu favoritado, assim, como todo mundo favoritou, mas foi um livro que eu gostei muito. E fiquei feliz por ter conseguido concluir essa história e conhecer essa história junto com vocês também. Eu fiquei pensando aqui quais foram as adaptações que eu assisti esse ano, e na minha mente não veio nada até o momento. Mas um filme que eu assisti recentemente foi O Telefone Preto, do Joy Hill, a adaptação do livro dele. O que eu gostei bastante, eu fiquei muito empolgada para poder assistir, porque é o filho do Stephen King. Eu nunca li nada do Joy Hill, eu quero muito, eu até entrei na Amazon para ver, né, quanto que estava o livro do Telefone Preto, para eu poder comprar antes de ler o livro, para eu poder comprar antes de ver o filme, só que estava bem caro. E aí eu falei, ok, vou assistir mesmo o filme, que eu estou bem aqui agora. Então eu assisti a adaptação e eu gostei bastante, me surpreendeu, não achei que eu ia gostar tanto. Eu fiquei um pouco assim com medo, um pouco de receio, porque a gente tem um problema com as adaptações dos livros do Stephen King, a gente sabe, nem ele mesmo gosta das adaptações, então eu fiquei muito feliz e eu gostei bastante do filme. E está no cinema, então quem quiser assistir e gosta de um terrorzinho aí, um thriller psicológico, vão gostar. Eu gostei bastante. E uma resenha favorita? O Colecionador. Não tenho o que dizer, porque eu chorei, eu desabafei, eu acho que foi tudo... Eu falei tudo que estava engasgado na minha garganta, sabe? E vocês me ajudaram bastante, então Colecionador, com certeza. O livro mais bonito que comprou até o presente momento. Comprei até o presente momento mais bonito que eu acho, assim, de 2022, foi esse livro aqui da Sarah J. Maas, que é a Cidade da Lua Crescente. Eu acho esse livro a coisa mais linda, a capa desse livro é linda demais. Sério, eu acho muito lindo a capa desse livro. E aqui dentro também ele tem um mapa, ó, que é muito bonita. E eu, sério, eu acho esse livro muito lindo, muito lindo mesmo. E o tamanho dele também é lindo, né? De se dizer, meu Deus. Mas é isso, eu acho esse livro a coisa mais linda, eu amei. Por último, um livro que quer ler até o final do ano. Tem muitos livros que eu quero ler até o final do ano, não preciso dizer. Ainda mais porque eu comprei um montão de livros na Prime Day. Eu comprei um montão de livros na Bienal do Livro. Então, assim, onde que eu estava com a cabeça, eu não sei. Com certeza eu tenho que dar um jeito na minha vida. Porque, olha, tá difícil a minha situação de tanto livro. Mas eu não consigo ler. Mas vai mudar, gente. Vamos ter fé que isso vai mudar. O livro que eu estou mais ansiosa pra ler, eu quero muito ler até o final do ano, né? É Cores de Chamas Prateadas. Finalmente consegui comprar. Da Sarah J. Maes, continuação de Cores de Espinhos e Rosas. Eu estava meio triste porque eu achei que não tinha Ryzant. Mas esse livro já me falaram que tem Ryzant. Então, eu estou feliz. Quero ler porque, né? Quero voltar a ler Ryzant pra eu poder ficar feliz. Pra eu poder me sentir meu coração quentinho. E vamos ver, né? Muita gente me falaram também que esse livro é o melhor de toda a saga de corte. Então, eu estou nervosa. Eu acho que não, hein? Porque Ryzant não é a principal. Então, eu não sei. O livro vai falar sobre a Nesta e o Kassian. Então, vamos ver. Ai, meu Deus. Eu estou empolgada. Eu não vejo a hora de ler esse livro, gente. Eu tenho certeza que eu vou amar. Ai, não vejo a hora. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar um like pra mim. Que me ajuda muito na divulgação deste canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!